A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte, a morte é o sopro renovador. Mas não vou sofrer com a ideia da eternidade. É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de recomeçar. Amém. Listen to my heart as it follows a dream And it leads to a place that only I know To know my heart is to follow a dream A dream that only I can know A dream that only I can know A dream that only I can know Amém. 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 Amém.